E aí pessoal, tudo beleza? De volta aqui com Dead Island e continuando ajudando o pessoal aqui da torre de salva-vidas, acho que só tem mais um carinha aqui, essa mulherzinha aqui, e eu não sei se ela, se essa quest aqui dela inicia, inicia aqui, eu acho que essa quest aqui inicia aqui e vai terminar lá na selva, ou ele, ou outra aqui, não sei. Vamos ver o que que ela vai me dar, vai me dar um slicer. Então vamos ver onde que vai estar a marcação. Essa quest aqui, ela vai me levar para outra quest aqui, então vamos, vai ser uma daquelas questões que sobrepõe uma a outra. Aqui, possivelmente, vamos ver se apareceu os itens aqui, não, tá vendo? Apareceu de novo, então você pode ir pegando. Não lembro qual quest, ou se é no Riptide, mas... Você precisa desses itens aí para entregar para alguém. Entendido não, vamos ver se apareceu, mas agora é percebeigida. Entendido não quer contar coisas, eu vou ter ligado lá. Eu acho que eu fui. Eu acho que eu fui errado aqui, mas é que uma quest tá aqui e a outra tá no mesmo lugar, pra variar. Vou pegar todos os dinheiros que vocês acharem. É, tá aqui dentro, pra variar o que eu preciso. E aí você acaba soltando mesmo aquela quest ali, ela sobrepõe uma na outra. Você tem que tirar o carro aqui. Nesse momento eu não vou te ajudar não. O que eu preciso pegar é isso aqui. Me ajuda, por favor. Por favor. Eu não entendo nada disso. Eu acho que é só voltar lá e entregar o colar pra aquela mulher lá. Depois eu vou fazer essas quests que eu peguei aqui, que já estão abertas. Tem que eu terminar. E depois já ir pra aquela última quest lá do... Do Ashes to Ashes, porque ela vai me levar pra um lugar bem longe ali, eu acho. E tem também as quests lá do Lighthouse. Que eu tenho que ajudar o pessoal lá do Lighthouse. Pra poder... Conseguir... Avançar um pouco mais na história. Avançar um pouco mais na história. Sim. Isso é isso. Oh, muito obrigada. Aqui é a recompensa que eu prometi. Obrigada. Fortinha. E aí alguns itens, pessoal. Vocês já podem começar a desfazer deles. Tipo essas faquinhas aqui, ó. Já não tá usando. Então só libera o inventário pra você. É bem curtinha algumas quests. Você vai só ali, pega o item e volta. Só que elas são bem... Essas primeiras aqui são bem curtas mesmo. As demais costumam serem mais complexas. Eu vou fechando por aqui. Aquele abração pra vocês. E até a próxima quest aí de Dead Island. Cara. Insaneям. Certo hein ?! Legenda Adriana Zanotto